Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis E se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal E gente, hoje eu vou fazer um vídeo que é bem diferente do que eu fiz até hoje Por quê? O que acontece? Eu tava navegando nas redes sociais, né, na internet E aí apareceram alguns anúncios de pessoas falando que estavam vendendo tênis originais Beleza? Beleza, Caio, aí o que eu fiz? Vou comprar, pra quê? Pra entender qual que é a qualidade e o que o pessoal tá vendendo como original na internet Comprei e cá está um tênis que é dito como original Beleza? Eu sabia que era original? Muito provavelmente não seria original, né? Mas como nos anúncios desses sites que a gente vê por aí Que ficam falando que é original e fazendo a gente acreditar que é Eu falei, deixa eu comprar pra ver o que que vem E obviamente que eu não vou divulgar qual que é o site Que fique bem claro aqui A ideia é ver o que que chegaria quando uma pessoa compra um tênis Achando que é original, o que que chegaria pra ela, beleza? Então vamos abrir aqui a caixa Inclusive, a caixa, como vocês podem ver, já tem a cor diferente Eu vou até pegar outra caixa A caixa tem a cor diferente da original Deixa eu tirar daqui o meu celular Agora que eu vi que o meu celular tava aqui Ela tem uma cor bem diferente da original Esse é o tipo de coisa que muito provavelmente Se você não ver uma outra caixa do lado Você nem ia notar Mesmo ela sendo muito, muito diferente, tá? A ideia aqui não é comparar com a original Porque como a gente vai ver Eu vou abrir aqui Ele é muito diferente, tá ligado? E a ideia é justamente entender Como que seria pra pessoa bater o olho e ver Sem comparar Então vamos lá Eu abri e o tênis vem nessa seda aqui Eu já vou colocar de cima pra gente ver A primeira impressão que a gente tem Cara, sei lá, de repente um leigo olhar Vai até ver um tênis com uma certa qualidade Uma aparência de qualidade Essa que é a real Quando você pega assim Esse especificamente Lembrando e deixando bem claro, gente Esses tênis falsos Tem centenas de fábricas Então um vai ser melhor que o outro É óbvio Um vai vir com uma qualidade melhor Um vai com uma apresentação melhor Um vai vir com uma coisa que o outro não vem É normal Porque tem, mano, muitas e muitas e muitas fábricas Que fazem no Brasil Que fazem no Chile Que fazem na China Que fazem no Vietnã Tem fábrica de falsos em todos os lugares Então, cara, vai dar Você não escolhe qual que é a fábrica Que você quer comprar, tá ligado? Então, essa é a impressão que alguém teria Ou talvez olhar assim E enxergar uma certa qualidade Apesar de ter um acabamento bem ruinzinho E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a câmera de cima Pra gente ver nos detalhes como que ele vem Entender como que seria Pra gente identificar Se um tênis é original Ou se ele é falso Sem comparar A ideia aqui é não comparar Porque, cara, se você compra um tênis original Você não tem o original pra comparar Então vamos tentar entender sem comparar, beleza? Deixa eu colocar a câmera aqui de cima Vamos imaginar que você comprou um tênis Ele chegou e você tá na dúvida se é original ou não Você comprou num lugar que você não tem certeza Não é o site da Nike Não são sites oficiais Você tá na dúvida, beleza? Primeira coisa Neste caso especificamente Não tem etiqueta, por exemplo Não tem etiqueta na caixa Isso já seria uma prova de que não é original, tá? Mas como eu já falei São vários fabricantes Alguns vão vir etiqueta Então por isso que não tem como comparar Então veio sem etiqueta E já não seria original Isso é fato Não tem como Aí abriu E o que acontece? A seda da Nike também Ela não é tão pequena desse jeito Ela tá uma seda pequena, tá vendo? Não é desse tamanho Ela é maior do que essa Mas também não tem como comparar Então vamos seguindo O que é importante a gente já perceber? Primeiro Veio com etiquetas Que normalmente não vem no original Os caras inventam etiquetas Que nem este aqui Que é fabricado na China A Nike não mandaria uma coisa dessa, né? Você imagina que a Nike não mandaria Então, beleza Descarta Esse lacre também aqui Depois da onda dos off-whites Não sei o que tá acontecendo Com os falsos Que eles estão querendo mandar com isso Eu não entendi o motivo De mandarem com isso Então um original da Nike Jamais viria com isso Não vem Se não fosse da off-white Não viria Não tem por que vir com lacre Então a gente já descartaria Já, pô Isso aqui não é um produto original Não precisa nem olhar o tênis, tá ligado? São detalhes que não precisa A Nike não manda desse jeito Não tem por que vir desse jeito Então não tem por que inventar Será que é, será que não é Você vê desse jeito Não é original, tá? Mas aí Vamos ser práticos A Nike, ela tem um controle de qualidade bom? Não Ela não tem um controle de qualidade muito bom Alguns tênis você vai ver diferente de outros E é comum Tipo, você vai ver um Air Force de 3 anos atrás Hoje um Air Force é diferente Mas uma coisa que você jamais vai ver da Nike São, tá vendo? Esses padrões que não existem Uns padrões e uns furos aqui sobrando São coisas que, mesmo com controle de qualidade da Nike Não sendo tão bom Você não vai ver esses furos em padrões que não existem Isso não é comum Não é assim que funciona o padrão da Nike Então isso também é fácil de olhar E na verdade você não precisa ter um pra comparação Se você tiver aqui na mão você consegue ver Outras coisas que são simples também de observar Que você não precisa ter um original na mão Você pode ter, cara Se você pegar qualquer tênis da Nike na mão um dia Você vai ver, por exemplo O tamanho do Swoosh aqui O tamanho do Swoosh já entrega Só de olhar aqui Uma pessoa que tem o costume de ter tênis originais na mão Sendo esse ou não Você já enxerga que o tamanho do Swoosh Ele é completamente desproporcional E eu vou pegar qualquer outro tênis Pra gente poder comparar Só pra vocês terem uma ideia Olha o tamanho de um logo original Esse aqui é original Olha o tamanho de um logo falso Tá vendo? Todos os logos da Nike vão vir desse jeito? Não Você vai ver um diferentinho do outro Acontece, é normal Dependendo do tênis Você vai ver uma diferençazinha Mas desse tamanho Tá vendo a diferença? Tipo, eu trouxe só pra vocês verem Pra ter uma ideia Porque a ideia, como eu já falei Não é comparar com o original É só pra gente bater o olho e identificar Então, o tamanho do Swoosh já entrega Outra coisa Como eu já falei sobre o controle de qualidade da Nike É um controle de qualidade bom? Vamos repetir Não é um controle de qualidade bom Ainda mais quando se trata de tênis GR General Releases Mas isso não acontece Essa quantidade de rebarba no couro Tá vendo? Não acontece isso de forma alguma Você não vai ver essa quantidade de rebarba no couro Provavelmente você não vai ver Essas ondulações no couro também Não é que isso nunca vai acontecer Mas não é normal disso acontecer Essas ondulações Você não vai ver essas rebarbas E principalmente Uma coisa que não acontece com a Nike Deixa eu pegar um exemplo aqui São dois, na verdade Deixa eu pegar um exemplo interessante Que dá pra gente ver bem Primeiro, o corte do couro Tá vendo? Que você vê ele próximo da linha E aqui distância da linha Isso é uma coisa Um erro que não acontece Se acontecer é muito, muito, muito raro Tipo você ter aqui um espaçamento Em relação a linha que outro Tá vendo? Esse corte meio estranho E outra coisa também O espaçamento da costura Geralmente ele tem uma costura uniforme Mais ou menos que nem tá aqui Tá vendo? O espaçamento entre um ponto e outro Ele é uniforme Ele não tem Um é mais longe que o outro Então olha aqui Você tem um espaçamento Que começa num ponto Que sei lá Vai 3 milímetros E aqui é 2 milímetros 1 milímetro Sabe? Aí aqui aumenta de novo Então isso aqui Esse tipo de costura Não passaria num controle de qualidade da Nike Você consegue identificar aí Que eu tô falando? O espaçamento Entre um pontinho aqui e outro E aqui ó Um pontinho e outro Muito mais próximo do que aqui Isso não acontece Não é comum isso acontecer Mas talvez pra um leigo Uma pessoa que talvez nunca tenha pegou o original Na mão Não conseguisse identificar Uma outra coisa Que a gente consegue identificar Em tênis falsos É que às vezes Por exemplo Que nem aconteceu aqui ó Entrou um ponto errado Tá vendo? A pessoa tirou e colocou o ponto Aqui Faltou finalizar o ponto Não fechou Tá 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 acabando aqui Aí tem um espaço E aqui começa É De onde ele começou Então começou daqui E terminou aqui Não fechou o ponto Tá vendo? Então isso é uma coisa que acontece Que na Nike não aconteceria Você não veria esse pontinho aqui De furo Da agulha E também você não veria Esse espaço aqui vazio Então são detalhes Que a gente enxerga Que você não precisa Tá com o original na mão Pra comparar São coisas que os originais Não teriam E essa é a proposta Desse vídeo Comprar um tênis na internet Que falam que é o original Chegar E tentar entender Se ele é ou não o original Sem precisar ter um original Pra você comparar É claro que no caso desse Que é falso E não é Mais exatamente igual O original Que poderia ser Fica fácil Até de você pegar na mão Você vê uma ondulação aqui Tá vendo? Tipo O tênis torto Né? Você tá vendo Aqui você vê a sola Aqui você não vê a sola Então é um tênis torto É um tênis que não tem Tanto acabamento Fica fácil Mas por exemplo Tem outros tênis Que são piores Do que esse aqui Que cara Só de pegar na mão Você vai ver que não é um material E por falar em material Eu vou Como forma da gente entender O que que tá rolando no mercado Desmontar esse aqui E ver quais são os materiais Como que é a construção dele Eu já desmontei Outros tênis Originais Já desmontei outros falsos Quem tiver curiosidade de ver Os vídeos estão postados aqui no YouTube Pode procurar Cortando o tênis original Cortando o tênis no meio Cortando o Air Force Cortando o Jordan Você vai ver aqui No canal tem vários Inclusive Pra quem tem curiosidade De entender O que que é o Dunk Eu tenho um vídeo Completasso aqui De diferenças de Dunks Dunkings que são Pro Que nem tá aqui Dunkings que são Sportswear Dunkings que são SBs Dunk High Dunk Low A diferença Fiz isso sobre os Jordans também Então tem muito conteúdo Aqui no canal Mostrando pra vocês Como são os originais Quais são os materiais Eu já cortei Pra gente ver O couro que é A qualidade que é Já comparei com o falso também Jordan 1 Tem muito material aqui no YouTube De eu fazendo coisas Relacionadas a este universo Fechou? Então eu vou cortar ele agora Pra gente poder ver Quais são os materiais E mais uma vez Sem ter um comparativo Entender se a gente consegue Ver uma qualidade Ou não Vambora? Primeira coisa que eu vou fazer É cortar ele aqui E nitidamente Aqui eu já cortando Já tá bem fácil Então ele não oferece resistência Que loucura Ele é muito fácil de cortar Parece que eu tô cortando Um bolo De chocolate Tá aí Tirei ele Uma qualidade realmente inferior Essa parte de trás Não tem o contra forte Eu achei muito fácil De cortar ela aqui inclusive E Não tem resistência Tá vendo? Então você pode torcer o pé Com facilidade Normalmente os tênis originais Eles tem aqui atrás Pra não ficar mole desse jeito E você ter uma resistência E não torcer o pé Então isso perde muito na qualidade Isso é fato Até pela sua saúde Você tem que tomar bastante cuidado Certo? A gente pode ver também Que ele deforma com facilidade Por isso que a gente vê no shopping As pessoas com os tênis deformados Agora Tirando a palmilha Pra gente entender Como que é o sistema de amortecimento A palmilha em si Ela é muito Muito fininha Mano Muito fininha Aí uma qualidade horrível É EVA Que marca demais Só olha aqui Apertei Já fica marcado Apertei E fica marcado Ele vai durar tipo Três andadas Tá ligado? Então Isso aqui mostra o quanto Que ele não é resistente É de apertar E ficar marcado Ele vai ficar Ele vai durar Pouquíssimo tempo Esse tênis Diferente do original Não fica marcado desse jeito Ele é responsivo Esse aqui não é nada responsivo Como vocês estão vendo Agora vamos tirar Essa entressola Que normalmente também Ela é feita de EVA Toda essa parte de EVA Essa costura É uma costura completamente diferente do original Não é assim Mas vamos ver essa parte de EVA aqui Que normalmente é parte do sistema de amortecimento do tênis Também muito fácil de tirar O original Você precisa Cara Assim Forçar demais Jogar todo tipo de produto Para ir soltando as colas Ele não sai com facilidade desse jeito Não sai Parece que eu estou usando muita força Mas o original não conseguiria tirar de jeito nenhum Mano Não estou acreditando Tem papelão lá dentro É papelão mano É isso aqui Estou vendo Papelão Olha isso Papelão mano É o sistema de amortecimento do tênis É em papelão Mano Que loucura é essa velho Não Isso não pode É uma qualidade muito ruim Muito ruim Olha como sai isso da minha mão É muito fácil tirar Isso é um feltro É um feltro e papelão Não existe sistema de amortecimento Feltro e papelão Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Aí A palmilha é o sistema de amortecimento dele Com esse EVA fino 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 Não tem sistema de amortecimento Ele simplesmente não tem sistema de amortecimento Mano É uma qualidade muito muito ruim Olha essa entressola Olha É um feltro E uma camada de papel Tá ligado? Tipo Não pode Isso é muito ruim para a saúde Não dá para você andar Com um tênis desse Todos os dias Que isso vai fazer mal Mano Olha isso aqui Vocês estão vendo? É papel O tênis é feito de papel E borracha Não mano Isso não está certo não Você está maluco Olha isso Quanto ao tênis Aqui a gente vai ver também Olha como solta Mano É sério Um tênis original Cara A cola dela Dura o resto da vida Você não consegue tirar Com essa facilidade De jeito nenhum Agora Deixa eu pegar um pedaço Desse couro Para a gente ver Se é couro Se é sintético Pelo que eu estou vendo Realmente ele é couro É até um couro bacio Inclusive É um couro bom É um couro bom Não dá para dizer que não É um couro fino Mas é um couro bom Eu vou fazer o teste aqui Só para a gente ver Ter certeza Visualmente Se é um couro ou não Mas eu estou pegando aqui É um couro E é um couro legal Vou botar fogo nele E a gente vai ver Que não vai pegar fogo Porque como eu estou falando É couro O couro animal não pega fogo Se fosse sintético Pegaria Já fiz teste aqui Inclusive Quem não assistiu Assiste aí Que o vídeo é bem legal Mostrando o sintético Pegando fogo Está vendo aqui Não pegou Realmente O único material que presta Nesse tênis É esse aqui Que é couro Material forte Vai durar Pelo menos o couro Vai soltar inteiro Mas o couro vai ficar lá Outra coisa é isso Como ele não tem Nenhum reforço Ele é um tênis Muito sem reforço Olha como ele é Mole Tá ligado Ele vai ficar marcado O resto da vida Então você vê os tênis todos Estrunchados Por causa disso Não tem estrutura E aí vem essa maior loucura Mano Uma etiqueta da Jordan Brand Num tênis que é o Dunk Vocês estão vendo Dunk Etiqueta Jordan Não existe Bom O que eu tenho para falar Primeiro Eu estou muito surpreso Com a qualidade Talvez Esse Foi um dos tênis Que eu achei Que seriam melhores Porque esteticamente Ele não era tão desagradável Ele aparecia mesmo Ter qualidade E quando eu desmontei Eu fui surpreendido Com uma qualidade bizarra Isso mostra Algumas coisas para a gente Primeiro Que obviamente Não precisava nem Desse teste para saber Que não tem controle Nenhum de qualidade E no final das contas Esse é o maior problema Da pirataria Então uma coisa Que me chateia E que me preocupa Que historicamente O brasileiro tem que correr Para essa saída Já que eles não têm acesso Então acaba vendo As pessoas usando E querem usar também O que é perfeitamente Aceitável Você querer aquilo E aí ter que correr Para esse tipo De produto Que vai fazer mal Para a saúde Eu estou vendo Aqui enquanto estou falando Estou até olhando para baixo A quantidade de rebarbas Que tem Que vai fazer o seu pé Na verdade Ficar em uma posição Que não seria certa Então isso vai danificar O tênis E principalmente Vai te dar problema de saúde A médio e longo prazo E a gente não vai associar Ao tênis No final das contas Quando você estiver usando Você não vai perceber Vai sentir uma dorzinha Ou outra Mas não vai ver O quanto mal Está fazendo isso Para a sua saúde Então é isso Que me preocupa Foi legal fazer esse vídeo A ideia Nem era essa Eu queria comprar um tênis E ver O que vai chegar E chegou isso E realmente É uma qualidade ruim E os tênis Não são tão baratos Você não chega lá E paga 30 reais Um tênis desse Você paga 200 Você paga 300 Paga 400 E as pessoas Estão sendo Extremamente enganadas E prejudicadas Então eu quero Na verdade Deixar aqui No final Existe uma saída Para isso Tem outros tênis Por exemplo No mesmo valor Que eu paguei nesse aqui Um Curtivision Por exemplo Da Nike As vezes eu consigo Ali com cupom de desconto 220 reais 230 reais Que é muito parecido Com esse tênis Com uma qualidade melhor Com um controle de qualidade Que vai permitir Que você não tenha Esse tipo de coisa Que não vai danificar Não vai prejudicar A sua saúde Então De alguma forma A gente tem que mudar A mentalidade E Se você quer este Que é mais caro Compra o barato agora Junta uma grana Dá um jeito De conseguir comprar Depois Para não se prejudicar Meio que é isso Eu me preocupei Real Porque eu tenho visto Muita molecada Principalmente com os tênis Que são mais baratos Que esse aqui ainda No shopping Usando o dia inteiro Os tênis E isso me preocupa Porque o jovem Não vai sentir a dor Na hora que está usando Vai saber Que isso vai prejudicar Só lá no futuro E isso me preocupa Beleza? Bom, espero que tenha entendido O propósito do vídeo Se puder Compartilha ele E é isso Se tiver mais alguma dúvida Eu posso trazer Porque isso é uma coisa Que acontece recorrente De dúvidas No meu Instagram Principalmente Então é isso Espero ter sanado algumas Agradeço por ter ficado Até aqui Segue muito aí Quem não é inscrito Se inscreve Quem não segue Nas outras redes sociais Que é o Victor no Instagram Que é o Victor Oficial no Instagram E no TikTok Devite Oficial Fechou? Até o próximo vídeo Devite É nóis Valeu Tchau